Vai aí hoje, mais um dia aí, hoje é nas estradas, hoje a estrada hoje tá interditada, é verdade. Hoje o serviço vai chegando nessa rodagem aqui pra baixo, parei a caçambinha, já descarreguei a minha. Poxa, por que ele não puxou, não foi? Dá pra puxar, né Raul? Tá bom, o cabo vai ajudar o operador puxando, né? Aí, hoje vai ser nessa estrada aqui. Ui! O ruim de você descarregar, você tem que fazer tudo pra puxar, ué. O material ali, onde tá, que pra o operador não é muito bom, não. Aí, tamo indo lá pra baixo. Aí descarreguei a minha aqui, voltei, ele puxou pra trás. Aí, ó. Esse material aí. Tô acompanhando aí, galera. Poxa, nós vamos pegar material da lua. Tá ali do açude. Vou limpejar esse açude uma vez. O material é daqui. Ele tá ali na reta. Vamos aí, irmão. Olha o fiscal aqui. Olha aí. Vou pegar esse material, vai tirar. Tem pedra. Tem manhã de andamento, não é rolo. É isso aí, galera. Ele já espaiou ali. Ele vai agora pra cá. Ele só tá ligando o ar-condicionado. Olha o ar-condicionado ligando aqui, ó, já. Olha o chá, já. Olha, ó. Aí, galera. Olha o chá. Vai aí. Vai aí. Tá saltoando aqui, porque eu aqui atrás da máquina não dá certo, não. Aguarde, por favor. Bom, galera, achei um canto melhorzinho. Já tá puxando aí o material. Nito tá cavando aqui, ó. Aqui é pedra. A estrada vai ficar larga, viu? Acerca onde é. Tá ali. Acabou. Tá pra baixo. Vai ter o ar-condicionado material, descer lá pra baixo. Tem material aqui com força pra cavalo. Acompanhando aí que tem muita coisa aí. Hoje. Meta a estrada vai ficar larga, viu? Profissional mesmo, esse mesmo. Ó, quando tiver mais em andamento, eu vou. Vamos botar agora. Vamos botar esse material lá na estrada. Já tomo levando o material lá pra estrada. E quem tá lá é Nito. E Raul tá aqui enchendo, viu? Tá enchendo aí. Nito tá lá. Não dá nem pra ver, sei lá. Ah, dá. Olha lá, olha lá. Estrada bem pertinho. Vamos levantar aquela estrada ali. Olha, minha gente. Tá a primeira vez que eu vim aqui nessa surda. Vocês não vão acreditar o que tinha hoje. É cheio de peixe. E agora não tem mais. Quer dizer, tem peixe. Agora tá cheio de peixe mesmo hoje. Antigamente não tinha peixe não. Esse açúcar aqui. Tinha um jacaré. Aí os meninos mataram ele. Nós comeu. Eu não sei se posso dizer isso aí. Meninete, tem carne gostosa. Eu amei. O bicho é que nem carne de porco. Carne normal. Agora eu gosto é de peixe. Só não tem a escama. É engraçado. Nem se pode dizer isso, né? Mas que hoje em dia é tudo política de privação. Mas é sério mesmo. Eita, carne gostosa. Vem aqui, ó. Olha a caçambinha lá. Eita, cadê-la? Olha lá. Vai descarregar lá. Beleza? E nós vamos arrochar, viu? Vamos pra lá. Show? Vem lá eu vou mostrar você aí como é que tá. Pois é, galera. Olha como é que tá aí, ó. O que é que vocês acham? Como vocês viram, eu não almoxei no começo, por causa que eu não deu pra eu vir aqui. Logo antes de nido. Mas aqui tá uma bagaceira, viu? Olha como é que tá, ó. Puxamos o material todinho dali. Vou sempre pra cá. A linha d'água. Olha lá. Tá terminando ali, fazendo a linha d'água. Bem é isso aí, meu povo. Espero que tenha gostado. Vou pegar ali, ó. Puxa, eles deixaram até uma coisa ali, ó. Esqueceram. Olha. Ficou show de volante, ficou? Olha o que eles esquecendo aqui. Bora lá. Valeu. Fui. Tchau e muito obrigado. Dá-lhe, vai pra frente, Brasil! Os guris, pai! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.